De volta com o Jornal do Meio Dia, para falar que hoje pela manhã o ex-prefeito de Balneário Camboriú, o Periquito, assumiu como secretário regional de Itajaí a cerimônia de posse e lotou o auditório da Associação Empresarial. Vamos ver como foi? Depois de oito anos como prefeito de Balneário Camboriú, Edson Renato Dias, o Periquito, assumiu a partir desta terça-feira um novo desafio, ficar à frente das decisões da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí, cargo que era ocupado até então por Gaspar Laus. Na cerimônia de posse que ocorreu na Associação Empresarial de Itajaí, estavam prefeitos da região, autoridades da segurança e do governo do Estado. Com uma nova gestão e um secretário que conhece bem a região de Itajaí, os prefeitos já se adiantaram e fizeram os pedidos, principalmente mais investimentos na área da saúde. O Hospital Marieta precisa rever o contrato que o governo do Estado tem no valor de 600 mil reais. No mínimo, Chapecó, que é um hospital similar, recebe 1 milhão e 800 mil por mês, enquanto o Hospital Marieta recebe apenas 600 mil por mês. Então é o exemplo de uma outra prioridade que interessa para toda a região. O Hospital Marieta é um hospital de interesse regional. Nós atendemos cerca de 60% de todo atendimento do Ruti Cardoso, ele é regional. 40% somente de Balneário Cambriú, e nós custeamos isso sozinho. Portanto, é imprescindível que o governo do Estado tome uma posição em relação a isso. Desde atendimento de falta de leite de UTI psiquiátrico, que nós não temos aqui na nossa região, desde protocolo de SAMU, desde defesa civil regionalizada, de trabalho de segurança, de custeio do Ruti Cardoso, é assim, uma atenção maior no esporte para os nossos jovens e adultos. Quer dizer que é uma enormidade mesmo aqui, que a gente vai lutar muito, e já começamos num momento aqui da nossa posse. Obrigado. Obrigado.